Mas só para a gente reforçar esse teor do recital, que não é uma competição, é realmente um momento para a gente se apresentar e aprender também ao vivo. Então, vamos começar com o Arthur. Eu vou pedir para cada um, antes de tocar, se apresente, mas também fale o nome da música e o artista. Mas eu queria falar um pouquinho do Arthur. O Arthur representa muito para mim força de vontade e superação. Quando ele começou a fazer aula comigo, ele estava fora do país e ele começou a fazer aula sem bateria. E eu pensei, nossa, como é que faz aula de bateria sem bateria, né? E o Arthur, assim como todos os alunos, ele me ensinou muito. E eu achei que a gente teria um tempo, assim, já pré-determinado, porque às vezes é difícil a gente inventar conteúdo, mesmo que o estudo técnico seja infinito. Mas eu pensei, ah, vai ter um tempo ali que o Arthur vai se cansar das aulas, que não vai ter mais para onde a gente ir. E o Arthur ficou um tempão estudando, assim, com borracha, com vários pads, pegava a peça da bateria, colocava pano, toalha, porque ele não podia fazer som, barulho, né? E aí o Arthur voltou para cá, está com a bateria agora, está estudando muito e está mandando super bem. Então, apresento você com muito orgulho, Arthur. Manda ver, apresenta a música e quebra tudo. Fala aí, pessoal. Boa tarde a todos aí. Cara, obrigado, Zeca, pelas palavras, pela motivação de sempre aí, que representa bastante para mim também. É um baita de um privilégio ter aula com você. Aprendi muito e vou continuar aprendendo por muito, muito tempo, velho. Eu agradeço muito aí. Então, eu vou tocar Detroit, do Marcos Miller. E bora lá. E bora lá. E bora lá. E bora lá. Tchau. 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 Mandou muito, Arthur. Parabéns, viu? Quebrou tudo. Assim que é bom quando a gente sugere uma virada no final, ele fala, não, vai estar difícil, não vou fazer, mas ele faz uma apresentação. A frieza do cara. Mandou muito, Arthur. Parabéns, viu? Foi ótimo. Parabéns. Maravilha. Ó, agora vamos seguir aqui a nossa ordem. Eu vou chamar um menino que ele me surpreende muito, mas muito mesmo. Logo que o Caio começou, eu falei, eu pensei, né? Nossa, eu acho que eu vou ter que começar bem devagar com o Caio, talvez até fazer um processo mais, assim, mais de musicalização, de escuta, para que ele saiba uma noção mais geral de música ou de bateria. Mas o Caio, apesar do tamanho, ele é um gigante. Ele já tocou várias músicas, ele faz exercício, faz leitura, faz percepção. Ele tem o mesmo conteúdo, assim, que eu passo para outros alunos mais velhos, eu passo para o Caio. Então, te parabenizo muito, Caio, pela sua evolução. Você está indo super bem e é com muito orgulho que eu te apresento. Manda ver, Caio. Obrigado, Zeca. Eu... Eu tô... Eu gosto muito de tocar bateria com você e... É. Eu vou tocar... I Won't Go Home Without You, Tomorrow and Five. Ótimo. Manda ver, Caio. CELTA MELA Eu vou tocar em casa com você, porque já está me. Eu vou tocar em casa com você Você... Eu vou tocar... E aí Se inscreva no canal. 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 Mandou muito. Gostei de ver. Maravilha. Vamos seguir então. Agora eu vou chamar a Elis. A Elis é uma pessoa que me surpreende demais com a musicalidade dela. Como eu falei, eu estava falando do Caio, eu sempre divido o conteúdo das aulas em várias frentes, que eu acho que tem que caminhar juntas. E hoje, inclusive, o motivo do recital é uma outra frente, que é a performance, que também tem que estar aliada aos estudos. Mas voltando a falar da Elis, a gente tem sempre nas aulas leitura, técnica, percepção, o repertório, que são as músicas. E é claro que a Elis vai muito bem em tudo, mas é impressionante ver como ela sente a vontade nas músicas, por conta da musicalidade dela. Ela já pediu algumas músicas, acho que foi uma do Harry Styles, e eu pensei, nossa, talvez seja um pouco cedo para passar para a Elis. Ela foi pegando super rápido por conta desse talento dela mesmo. Então, é com muito prazer, muita satisfação que eu anuncio você, Elis. Vai lá, quebra tudo. Muito obrigada, Zeca. A música que eu vou tocar é Don't Bec Dengar, Dengar, do Oasis. A música que eu vou tocar é Don't Bec Dengar, 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 Dengar. A música que eu vou tocar é Don't Bec Dengar. A música que eu vou tocar é Don't Bec Dengar. A música que eu vou tocar é Don't Bec Dengar. Tchau. 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 Aê, Elis. Mandou muito, hein? Obrigada. Nossa, ficou ótimo. Parabéns, Elis. Quebrou tudo, como você sempre vem fazendo. Parabéns. Gente, agora, ó, pra encerrar, eu quero apresentar o Luiz. O Luiz é uma pessoa pra mim que representa muita persistência e organização. O que eu já aprendi de música, de repertório, que eu conheci através dele, não tá escrito. E o Luiz é um cara que toda semana tá presente nas aulas. É claro que eu sei que imprevistos acontecem. Mas o Luiz, nossa, pode cair um tornado que ele vai fazer aula, vai tá tocando. E a gente continua sempre caminhando. Acho que isso é o grande segredo, né? Da música, talvez também pras outras áreas. Mas a gente ter continuidade. Não importa se, talvez, às vezes, nossos passos são lentos. Mas é importante a gente persistir nessa caminhada. E o Luiz, sempre persistente, sempre evoluindo. Tenho muito orgulho de ter aprendido tanta coisa com você, Luiz. Assim como eu disse, com todos os outros alunos. Então, se apresenta, quebra tudo e vai lá que agora é a sua vez. Valeu, Luiz. Eu vou tocar Shadow Days, do John Mayer. Ok. Shadow Days, do John Mayer. Shadow Days, do John Mayer. Vamos lá! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muita gratidão. Obrigado a todos vocês. Vamos só para terminar, fazer uma foto, mesmo que online aqui, mas uma foto juntos. Vamos ficar todo mundo olhando aqui para a câmera, depois eu faço um print aqui do vídeo. Pode ser? Espera aí, um, dois, três, ah, vamos esperar aí, vamos lá, um, dois, três e... Aê, valeu gente, muito, muito obrigado, parabéns a todos, todo mundo mandou super bem, quebraram tudo e mais uma vez muita gratidão. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.